No Vale do Rio Doce, na BR-116, um carro de passeio que era conduzido por uma mulher tombou em uma área de vegetação às margens da rodovia, em Inhapim. A condutora, que estava sozinha no veículo, saiu de Caratinga e seguia para Ipatinga. Ao passar por uma curva, ela perdeu o controle da direção. A suspeita é que o volante tenha travado. O carro parou a poucos metros do vão entre o novo e o antigo viaduto. Uma equipe de resgate da Eco Rio Minas foi ao local, porém, a motorista recusou o atendimento.